Valeu, Baldasso. Bom, agora a gente vai falar do time aquele que só perde por 2x0. Esporte Clube Internacional. Tô vendo a tabela aqui. Três derrotas consecutivas por 2x0. O Internacional está a dois pontinhos do G4. E a gente sabe, quando um gigante entra no G4, a dificuldade que é pra sair. O Corinthians tem cinco, é o décimo sétimo. O Inter tem sete e tem um Grenal pela frente. Então eu quero dizer o seguinte. O Internacional tem que enxergar que não tem preparador de físico hoje. Tem o Interino, que deve ser melhor que aquele que estava. Até acredito nisso, tenho convicção disso. Tem um técnico que dá sinais de cansaço, que está estenuado. Essa é a impressão que eu tenho de Mano Menezes nas entrevistas coletivas. Posso estar errado. E um departamento de futebol excessivamente passivo. Hoje eu estava conversando com o Lucas Dias, lá na Rádio Bandeirantes. Ele estava me dizendo que o Mano corre risco e que o vice-futebol, o Felipe Becker, também. Eu fico imaginando o problema gigante se o Felipe Becker deixar o cargo. Se ele for demitido, se ele sair do cargo, que é político. É um cargo de quem é abnegado, como ele é e trabalha pelo clube. Se ele sair, eu não sei se vai ter treino no dia seguinte. Se o Felipe Becker deixar o cargo. O que vai mudar de tão gigantesco assim? O Inter, Baldasso, não encontra soluções para os seus problemas. E a cada jogo, escancara mais isso. Eu vou dizer uma coisa. A gente poderia estender aqui uma listagem, de novo, como já fizemos várias vezes, de um clube doente que erra de ponta a ponta e que tem equívocos, incompetências por todos os lados, desde a base até o profissional, passando por preparação, por tudo. Mas não vamos perder tempo com isso, porque isso todo mundo já sabe. A coisa que mais me chocou, e talvez nunca tenha sido tão escancarado como foi nesse jogo contra o Atlético Mineiro, é quanto o Internacional não compete. O Inter não consegue ser um time competitivo. com todo respeito, era um jogo de adultos contra crianças. O Internacional não consegue dividir uma bola. O Inter não consegue chegar na hora de uma dividida. O Inter não marca, o Inter não cerca. O Inter não tem nenhuma intensidade. Nenhuma. Nada. Aí tu vai me perguntar o seguinte. Ah, isso é preparação física? Pode ser. Ah, isso é falta de vontade dos jogadores? Pode ser. Ah, isso pode ser porque o grupo não tem personalidade? Ou outro nome eu daria? Pode ser. Só que não sou eu aqui que tenho que fazer esse diagnóstico. O Inter tinha que ter feito esse diagnóstico do porquê que o time não compete desde que começou o ano, há muito tempo, e lá dentro. Porque eu não tenho subsídio para isso. Eu só consigo ver. Eu só consigo ver um time que não consegue competir nunca. O Inter não consegue estabelecer enfrentamento. Eu vou poder aqui depois discorrer sobre a bagunça que é o time que o Mano não consegue arrumar, as quedas individuais de jogadores que viraram caricaturas de si mesmo. Eu posso discutir várias coisas. Um monte de gente que não joga nada nesse grupo horroroso do Inter. Posso discutir várias coisas. Mas eu vou começar falando disso. O Inter não compete. Um time morno, sem personalidade, que não consegue dividir uma bola em campo e não tem intensidade alguma. Aí não vai ganhar de ninguém. Primeiro Neto, vamos falar deste...